Nosso projeto chama-se Mercado Exponencial. Então, basicamente, o que é o nosso projeto? É discutir diariamente as oportunidades de investimentos em ações e principalmente em ações fora do radar. Para todos os perfis, se você está começando agora na bolsa, se você já é experiente, se você é mais dividendos, se você quer dar uma apimentada na carteira, então para todos os perfis. Mas falando especificamente de Small Caps, a gente tem três carteiras e eu vou falar especificamente de uma carteira que a gente chama de intermediária ali, onde a gente consegue dar uma apimentada, mas sem ser tão agressivo assim. Fala, FDBs, tudo bem? Eu sou Pedro Barbosa, seu host do FDB. E hoje, aquela nossa aula é sempre bom ter esses ensinamentos com o nosso co-host, nosso amigo de sempre, Marcos Saravalli. Tudo bem, Marcão? Estou bem melhor agora. Muito obrigado pelo convite. Hoje, mais uma aula especial aqui no Fundo Bom. E hoje, essa aula é feita para ele. Acho que todo mercado que conhece Marcos Saravalli sabe que ele sabe falar desse tema. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns fundos que têm essas classes de ativos e sobre esses ativos mesmos. Marcão, hoje a gente vai começar a falar do negócio chamado Small Caps. Pequenas ações, é isso? O que seria isso, Marcão? Vamos começar com ações. Investimento em ações. Primeiro, investir em ações, acho que diferentemente do que muitos imaginam. É um investimento muito fácil de fazer, simples. Ficou muito mais acessível. Hoje você tem várias corretoras ou que cobram uma corretagem muito baixa ou até mesmo gratuitas na parte que a gente chama o custo da corretora. Às vezes tem alguns custos envolvidos da B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil. Mas hoje com poucos reais você consegue já montar, não só comprar a ação, mas também investir em ações. Eu digo muito mais investir em ações do que comprar uma ação. Comprar, negociar ali, comprar e vender. Mas a gente tem que pensar sempre com a cabeça de ser sócio de boas empresas. Eu quero ser sócio da empresa. Está certo que a gente acaba associando muitas empresas que a gente conhece. Eu sou sócio da Petrobras. Mas a gente conhece uma ponta, e hoje nem é mais a Petrobras. A gente conhece muito ali do consumo, da bomba de combustível. Mas a Petrobras, grande parte da Petrobras hoje, a receita dela vem da exploração e produção de petróleo. Eu quero ser sócio da maior empresa do Brasil, eu quero ser sócio de uma empresa de cosméticos, de uma empresa de saúde, montar um portfólio, como que isso funciona. Mas falando de small care especificamente, a gente tem isso no Brasil, no mundo, as conhecidas como blue chips. São termos em inglês aqui, normal a gente utilizar muitos termos americanos, mas são as ações maiores e mais negociadas. Isso não existe um padrão. Por exemplo, aqui no Brasil, os blue chips têm muita commodity. Então, petróleo, minério de ferro, Petrobras, Vale, bancos. Nos Estados Unidos, você vai para a blue chip, você encontra muitas empresas de tecnologia. A empresa dona do Google, a Alphabet, a gente tem a Microsoft, que você conhece no seu computador. você tem outras empresas de tecnologia. A própria Meta, no nosso celular aqui, a gente tem dois, no mínimo dois, três aplicativos da Meta. Então, é bem comum nos Estados Unidos, você ter empresas de tecnologia. Então, não existe isso, um padrão. Você vai para a Europa, tem algumas empresas, por exemplo, do segmento de moda, de consumo, que são blue chips. Não existe um padrão. Geralmente, são empresas que têm um valor de mercado muito alto e uma negociação muito alta. seja muito fácil você comprar e muito fácil você vender. Não existe um padrão, uma regra do que é uma small cap, mas, usualmente, eu brinco é o seguinte, pense o seguinte, small cap, imagina que você gosta de futebol ou não? Gosto, gosto. Embora não seja o melhor time, não é um time. Calma, calma. Está bem, está bem. Está bem. Assim foi em 2023. Opa! Mas você pega lá um jogador de base, um jogador de base, 12, 13, 14, 15, 16 anos, esse jogador de base, a gente pode dizer, talvez, que seja uma small cap da bolsa. Por que acontece? Esse pode ser que vai ter uma grande parte ali, se você não souber fazer uma avaliação, conhecer a peneira ali, conhecer o jogador, tem ali 100 jogadores, 20 jogadores ali do seu time, da base do seu time, que provavelmente eles vão seguir outra carreira. Ele vai decidir fazer outra faculdade, não vai ser tão bom assim. Mas se você tiver um dos jogadores ali, que for para o profissional, e desse que for para o profissional, depois for vendido, por exemplo, para um time europeu, você compensou 50, 100 outros jogadores. Então, um paralelo, talvez, não sei se é tão bom assim, pensar um pouco, é arriscado ou é arriscado, porque você precisa conhecer mais, estudar mais, tem muito jogador ali que talvez, não é que não dê certo, não dê certo em termos da expectativa. Pode ser que consiga contribuir ali no time de base, mas não se transforme em um grande profissional. Pode virar até um jogador, mas não tão bom. Mas se você tiver um, dois, que consiga fazer essa passagem, vão te trazer muito retorno. Então, às vezes você não tem também a mesma quantidade ou qualidade de informações para esse jogador de base, porque é um jogador profissional, você conhece a família dele, ele tem Instagram, você consegue um jogador de base, às vezes não tem nenhuma rede social. Então, mais ou menos um paralelo. E falando de valor de mercado, também não existe uma regra. Pelos livros, academia, a gente usa um padrão de 1 bilhão de dólares. Então, empresas que sejam, vamos colocar um corte, de valor de mercado. de valor de mercado. Então, vamos pensar o seguinte, a empresa vale mais do que 1 bilhão de dólares, de valor de mercado, vamos pensar que ela é uma mid cap ou uma blue chip. Abaixo de 1 bilhão de dólares, vamos pensar que é uma small cap. Tem gente que usa 1 bilhão de reais, mas 1 bilhão de reais, talvez, por exemplo, você pega um momento de desvalorização muito forte, como foi da pandemia, tem empresas gigantes que passam sem small caps, não sei se é tão certo. Faz sentido. Então, não existe uma regra, o que, de fato, ambima, os fundos usam para classificar fundos de small caps, eu sou um fundo que vai investir uma parte relevante, vamos supor aqui uma parte de 2 terços do meu fundo em small caps. Então, vamos pegar aqui a regra, eu posso ser classificado como um fundo de small caps, fazendo uma suposição. Geralmente, são ações, como é que se classifica, melhor ainda, não é nem pelo tamanho, que acaba sendo uma consequência, mas são ações que não são negociadas no índice Bovespa, ou são ações que têm um peso muito pequeno no índice Bovespa. Então, vamos pegar o índice Bovespa, você tira ali 30, 40, 50 maiores, o resto, teoricamente, pode ser considerado small caps. Então, tem várias classificações, não existe uma regra definida, a ambima usou uma regra, os fundos usam uma regra, o importante é você entender que essas ações, teoricamente, são menos conhecidas, menos acompanhadas pelo mercado, existem alguns potenciais riscos, mas também existem alguns potenciais ganhos, em algum momento, esse risco, o retorno vai compensar esse risco que você assumiu adicionalmente, menos informações, menos cobertura, empresas menores, mas que pode se tornar uma blue chip em algum momento. Então, só para responder aqui, terminar esse preâmbulo aqui, existem empresas small caps que vão ficar small caps pela vida toda, tem empresas small caps que vão crescer, mas continuar para o mercado de capitais financeiro, ainda small caps, mas gigantes nos seus mercados, vou te dar dois exemplos aqui, por exemplo, a Randon e a Marco Polo, elas são líderes em seus mercados, são gigantes, nacionais, mas se você não é um caminhoneiro, um empreendedor, talvez não conheça, você vem na estrada ali, uma Randon, mas era líder no mercado, a Marco Polo, é só para quem, ou você pega ônibus do dia a dia, mas é para o grande empresário que vai comprar, ser um frutista e tal, mas são gigantes nacionais, até multinacionais, e também tem aquelas small caps que elas nascem small caps e passam 2, 3, 4, 5 anos, elas se tornam talvez uma blue chip ou algo parecido de uma blue chip, um exemplo acho que hoje a gente pode citar, talvez que ainda é conhecida como uma Junior Royal, então vou citar dois exemplos, a CCR nasceu como uma small cap, por dizer assim, porque ela tinha só um ativo ali na época, poucos ativos, hoje ela tem vários ativos, e a própria Prio, hoje que é uma empresa muito mais negociada, não é uma blue chip, mas já deixou longe de ser uma small cap, hoje, depois com o tamanho que ela tem hoje de valor de mercado, e outros fundamentos como receita, patrimônio. Talvez a small caps ande um pouco ali, muito próximo de avaliações, entendimentos, tipo de startup que vem saindo um pouco, só tem que ela também foi validada de certa forma, porque ela já passou pelo processo de IPO, que é um processo no Brasil até bem diligente, acho que o Brasil tem isso. Ou deveria ser. É, ou deveria ser. Mas acho que tem isso, interessante de outros locais, o Brasil tem uma regulação até interessante. só que você tem um desafio de, a gente falando de grandes fundos, vamos dizer, até grandes precios institucionais, de eles começarem a negociar esse ativo. Como é que se dá essa linha desse cara negociando, você falou da Prio, esse cara passando de small caps indo para middle caps para depois chegar um blue chip em algum momento, é realmente só investimento na empresa, empresa crescendo, tendo growth ou também aquele mercado também levando essa empresa, como é que é isso? Então, vamos pensar assim, as empresas elas crescem teoricamente financiadas de uma forma bem simples, financiadas por, vamos colocar três recursos de fontes de origem de recursos. Então, a primeira origem de recurso ou é dívida, então vamos pegar o caso da CCR, a CCR acabou de vencer a concessão da Dutra, Liga Rio-São Paulo. Então, ela pode fazer, ela tem um pedaço de patrimônio ali de equity, e fala assim, o resto eu vou financiar via dívida, então isso ela pode ir financiando. Ao mesmo tempo que a companhia vai fazendo seu pedágio, enfim, ao longo do tempo, isso vai girando caixa operacional, então essa é a segunda forma, a própria operação vai ser autofinanciando. E o terceiro caso também é a companhia, por exemplo, mas eu tenho a Dutra aqui, mas eu tenho outras rodovias, São Paulo vão ter concessões, a Anguera, Panderantes, metrô de São Paulo, aeroporto, tem vários ativos. Talvez faça sentido a gente fazer uma emissão de ações e aí em cima dessa emissão de ações eu consigo ainda emitir mais dívidas porque eu quero acelerar esse processo de crescimento. Na medida que eu faço a emissão de ações, faço a emissão de dívida e aí depois a geração de caixa operacional vai alimentando a companhia. Então se você pegar por exemplo a CCR, por exemplo, inclusive esse exato momento da CCR, se for memória, fez a maior emissão de debênture e enfim da história do país justamente para quê? Para financiar toda essa expansão dessas concessões de rodovias ou de mobilidade urbana. Então tem esses três veículos. Se as companhias vêm para mercado mas não conseguem ter esse crescimento de receita fazer essa alavancagem operacional ao longo do tempo ela acaba se mantendo como uma small cap como sempre. Então tem alguns casos ainda que empresas que fizeram IPO que continuam small caps ou até diminuíram o tamanho de valor de mercado por conta delas ou por conta do mercado em si? Tem. Mas tem uma parte também que conseguiu emitir dívida emitir equity se financiar se tem a geração de caixa operacional e hoje são bem maiores. O caso dela por exemplo é a própria Prio. Na Prio também fez várias emissões ao longo da sua história recente. O CCR também fez várias emissões seja dívida enfim outras estruturas. Então isso também é comum. Hoje a gente já tem empresas bilionárias em termos de valor de mercado mas nesse momento preciso crescer ou crescer mais rápido vou precisar de mais financiadores aqui credores acionistas geração de caixa aqui para acelerar esse processo. E de novo é muito comum dívida e equity tem muita empresa principalmente de tecnologia e aí já falando de um segundo assunto aqui que é a própria parte desse refinanciamento no sentido assim tem muita empresa que gera caixa e gera lucro que prefere não distribuir dividendos até aí é uma discussão eterna no mundo das finanças se ele tem que distribuir ou não. Exato. É melhor tem gente que fala assim Marco eu só quero empresa de dividendos mas empresa de dividendos teoricamente é porque ela não sabe mais aonde investir ela prefere está distribuindo para ter atividade se você é melhor reter você pega a Prio até hoje nunca distribuí estou exagerando aqui mas assim foi a Microsoft por muito tempo outras empresas de tecnologia passaram vários anos seguidos nunca distribuindo um real um dólar para o seu acionista e essas empresas são gigantes talvez seja a melhor solução pegar todo o dinheiro gerado no caixa e reinvestir melhor solução para todos os acionistas o acionista no final da conta ele vai olhar o dividendo mais o ganho de capital está dando 10% de dividendo e a ação cair 10% então a conta não fecha por muitos anos algumas empresas de tecnologia estão distribuindo agora depois de 10, 15, 20 anos de história então é um pouco dessa decisão também o que a companhia quer aproveitar esse que a gente chama de curva J movimento de crescimento que às vezes no primeiro momento pode ser até negativo para acelerar esse processo exponencial então é melhor realmente eu reinvestir e antecipar esses movimentos de crescimento é, talvez no momento de growth não é momento de olhar para a dividenda acho que quando a gente está montando empresa também vai muito nessa linha acho que nesse momento é para os sócios terem ali a responsabilidade de fazer a empresa crescer e no mercado Brasil Marcão assim porque a gente fala muito nos Estados Unidos tem não sei quantas empresas de capital aberto enfim que nem se compara com o Brasil tem 400 e pouco no mercado Brasil e da parte do investidor também como que é essa maturidade para o investimento em small caps você falou da questão de risco que é um negócio que a gente fala muito aqui sobre a questão de controle de risco às vezes ser uma coisa até mais importante do que a rentabilidade em si como é que é esse controle e como também são comportamentos das small caps no Brasil essa questão de nível de risco também até que ponto é o nível de risco realmente tão elevado assim que às vezes a gente fala de risco tão elevado e às vezes por regulamentação ela nem tem um risco tão elevado para o setorial você falou de Rondon enfim qual é o risco tão elevado assim de projetos que talvez mais gestão qual é o risco que você chega a esse ponto eu acho que o principal risco e isso infelizmente a gente só vai saber num momento de queda é o famoso risco de liquidez então o que acontece a gente fala assim a porta de saída é muito estreita e a gente voltando a sua pergunta anterior quando a gente conversa aqui no fundo do balcão com os gestores com os empreendedores donos de gestoras a gente fala muito sobre ativo e passivo e o que é o passivo o passivo é justamente isso a origem do recurso é o capital então eu posso ser cotista daquele fundo como um fundo de pensão pode ser cotista daquele fundo então será que esse passivo ele sabe está conversando com o ativo então por exemplo vamos por um fundo de venture cap que a gente já entrevistou aqui ele é muito transparente na utilização dos recursos eu vou pegar o seu capital aqui e vou alocar nessas empresas e daqui a 5 anos a gente vai voltar a conversar então o passivo já é muito bem alinhado não é um recurso que você vai precisar daqui a um mês daqui a um empreendedor que como se estivesse abrindo uma empresa que pode multiplicar seu capital por 10 mas precisa ter uma cabeça realmente de dono de uma pequena empresa de uma startup então é muito essa discussão aqui em relação a esse passivo talvez o investidor brasileiro na média não tenha cultura ainda de investimento em ações e quando a gente fala o investidor médio não tem a cultura de investimento em ações small caps o investidor quando a gente olha para o longo prazo e para os estudos pelo menos fora do Brasil e até eu recomendo muito a página do professor Damodaran o professor Damodaran se for escutar escuta só essa primeira parte o professor não escuta a segunda parte macho bom garanto não escute as duas partes seria o pai do valuation é ele é talvez uma das maiores referências e aí ele o site dele pessoal tem tudo que você precisa sobre estudo acadêmico segunda parte professor que eu peço na edição que retire essa parte se for enviar para ele é um dos piores sites do mundo em termos de organização é muito ruim porque ele é um professor de finanças não é um professor de layout de site ele está lá você tem que caçar procurar acha isso e acha o valuation do site a informação está lá até inclusive pessoal posso fazer uma propaganda aqui faz sim vocês devem estar vendo aí depois pode procurar nas redes sociais vocês estão vendo um aplicativo um aplicativo do próprio professor da Mudaran são dois professores qual o nome o aplicativo chama YouValue ele só tem em inglês e o que acontece esse aplicativo 100% gratuito você vai fazer o seu valuation tudo aqui tudo aqui então por exemplo você pode escolher a metodologia que você quer eu uso muito só que em sala de aula então assim é o professor do da Mudaran imagina mais uma das referências do mundo de valuation você escolhe a sua metodologia você lógico vai colocar suas premissas aqui mas é coisa de 5 minutos você tem uma ordem de um valuation é mais aqui para você entender o funcionamento das premissas a sensibilidade mudança de algumas premissas e isso aqui é pelo professor da Mudaran então o aplicativo procura lá YouValue uma vez eu falei YouValue aí um cara alguém te corrigiu eu falei mas não é YouValue Velho não é Velho é YouValue é sempre sem dar escória não vem coisa nova por aí sobre isso aí é por enquanto deixa o da Mudaran fazer mas aqui está o seu valor hoje você é bom beleza então o que acontece as small caps especificamente eu acredito que os estudos da Mudaran mostram no mercado norte-americano durante 30 40, 50 anos que de fato os índices small caps a gente mede muito lá nos Estados Unidos pelo índice Russia 2000 que é como se fosse ali todas as empresas tem um monte de empresas e você acaba pegando também as empresas small caps e também tem outros ETFs que acabam acompanhando small caps esses índices em ciclos de baixa o que você precisa ter a referência em ciclos de baixa Marco a bolsa caiu essas ações elas vão cair muito mais você tem que estar ciente disso o S&P 500 caiu 10% no ano o ano foi ruim é difícil o S&P 500 cai 10% mas é possível caiu 10% essas ações não vão cair 10% na média vão cair 15% mas você fala isso muito por causa da própria liquidez o cara fica com medo de estar exposto em um local o cara com medo ou cenário macroeconômico mesmo que faz isso uma taxa de juros aumentando é mais sofrível de pegar um crédito é uma soma de fatores mas se a gente for pegar pelo lado só pelo lado do risco de liquidez ele já se justifica porque se tiver alguém vendendo por exemplo Microsoft o Pedro lá carteira do Pedro vou vender um milhão de dólares carteira do Pedro em Microsoft que Pedro é esse aí não sei mas um Pedro aí qual que é o Pedro é o Peter o Peter o Peter vai vender lá fala assim pô um milhão de dólares você faz assim zerou vai vender um milhão de dólares de uma small cap brasileira às vezes você tem que passar um mês vendendo tem small cap que negocia no Brasil em reais 100 mil reais por dia de novo não é uma conta de um para um porque você não leva 100% do dia mas só para como referência então o que o da Bandeira fala assim em períodos de ciclos de queda esse vai ser o comportamento das small caps perfeito mas você fala assim em ciclos de alta elas tendem a performar melhor sim então quando subir 10% o S&P 500 você teoricamente deveria subir mais embora não esteja ocorrendo agora no mês de julho dessa gravação aqui mas você pegar os últimos dois meses não necessariamente porque o que está subindo muito são as blue chips também então é uma outra questão mas quando você olha o ponderado durante 30, 40 anos nos Estados Unidos esse risco aqui de liquidez de ações menores eles tendem a compensar com retornos maiores na média ponderada ou seja vale a pena você investir no garoto lá da base porque quando você pega um ciclo bom de alta você fala caramba peguei o Neymar lá com 12 anos explodiu porém talvez não seja um garoto só você tem que investir em fase para ter isso é um portfólio porque imagina quem não acertou o Neymar não vai ganhar dinheiro nunca não tem outros jogadores também que estão subindo estão indo bem então pela essa conclusão não teve um agora quando foi? foi na Eurocopa também moleque enfim estou lembrando o Lamine Amal da Espanha 17 anos então essa conclusão falando da Mundaran ele fala o seguinte que tem mais propensão das empresas é indo para frente do que recuar basicamente isso se você tem um portfólio de small caps mais deram certo do que um que deu errado basicamente ou se não a que deu certo fez um exponencial tão grande que compensou as todas que deram errado lógico que a construção do portfólio vai minimizar o seu risco mas justamente os ciclos de alta eles vão compensar não eles vão mais do que compensar os ciclos de baixa então vai ter ciclos de baixa ruins ou muito ruins mas quando se pegar um ciclo de alta imagina que a gente está acontecendo isso agora na nossa na bolsa americana nesses últimos 15 dias também está acontecendo aqui no Brasil se você pegar o índice SP500 e o Russia 2000 ele estava muito atrasado em um mês ele fez isso ele colou mas para quem entrou imagina lá em junho ele já praticamente o gráfico é diferente está com retorno muito forte então o que aconteceu você viu lá algumas ações de tecnologia começarem a cair 2, 5, 10% só que são trilhões de dólares se cai ou está vendendo 1 bilhão daqui 10 bilhões dali para onde que vai elas estão indo para empresas menores mais cíclicas value invest que a gente chama que estão nesse múltiplo muito baixo que é diferente de tecnologia e aqui no Brasil também não tem sido diferente tem ações aqui no Brasil nos últimos 15, 20 dias que subiram 50% tem uma ação está certo que essa aqui é muito fora do padrão e tem que ser específico mas tem ação uma ação especificamente subiu 200% nos últimos 30 dias para quem gosta de acertar o ponto certo eu acho que ninguém acertou porque até as nossas recomendações foi pessoal vamos zerando vamos diminuindo a partir desse momento aqui não justifica mais não justifica mais ter posição daí só que continua subindo o que deve realmente não justificar mesmo acontece coisa de esforagem que quando você passa de 130 a 150 você fala cara não faz sentido o risco que você está correndo de voltar não faz sentido é o movimento técnico daqui para frente e de novo se ela subir 200 para ela ter um dia de queda e cair 15 é muito fácil não importa que seja super natural mas o papel continua subindo inclusive hoje está subindo mais ainda ele não vai falar ele não quer falar ele vai falar porque é você deixa no ar aqui mas é essa questão da small de você trabalhar porque é o que você falou tem talvez um medo natural porque é uma construção cultural ações tem muita gente falar lá atrás meu pai minha mãe perdeu muito dinheiro em ações tem vários formatos de você fazer esse trabalho e é small só o nome small já dá talvez o nome de ser muito pequeno uma coisa que eu estou entrando e vou perder muito acho que não é bem isso entrando nesse mérito que você falou desse ativo então talvez o small caps ele seja mesmo com a questão de risco maior na verdade de uma habilidade de risco elasticidade ele vai mais lá para menos 30 e mais 30 mas você tem talvez uma interpretação melhor no sentido de quando o mercado está ruim ou seja caiu bem e ela acompanha e cai bem também de pensar assim cara realmente aí é o momento de entrar porque ela sempre dá talvez essa esticada para cima esse portfólio será que ela é melhor do que a blue chip para isso a velocidade dela de volta é maior talvez que a blue chip para isso a habilidade dela aqui são alguns conceitos desculpa só te cortar pela força também compradora quando acontecer ser rápido mas tem um conceito em finanças que ele tem um conceito eu sempre digo assim tem um conceito matemático e acadêmico e o conceito do Saravalha esse é o conceito que vem esses anos até eu escrevi Sara conceito eu escrevi lá no no Estadão esse esse último conceito esse último conceito era um outro conceito que era um conceito de arbitragem eu comecei o artigo justamente isso esse aqui é o conceito de arbitragem que vocês vão encontrar por aí esse é o conceito de arbitragem no mundo jurídico e esse aqui é o meu conceito de arbitragem o que é o meu conceito de arbitragem aí eu escrevi vou deixar para vocês lerem acho que vai falar um pouquinho sobre isso mas o conceito de beta também é um pouco disso o que basicamente para mim é o conceito de beta que acaba se aproximando mas ele é muito mais do que isso mas ele que vai medir olhando para o comportamento histórico daquela ação e de novo como é histórico ele vai mudando ao longo do tempo mas ele não muda radicalmente então você pega um passado um ano dois anos cinco anos tem ação que a gente não consegue medir porque não tem tanto tempo pega lá um tempo e vê o comportamento dela agressividade em relação a média do mercado quem que é a média do mercado é o Ibuvespa então você fala essa small cap aqui por mais como você falou ela é small cap mas ela tem um beta de 1 o que que é esse 1 o Ibuvespa pode subir 10 que ela vai subir ela tende olhando para o histórico a subir 10 no mesmo período na mesma intensidade junto com o Ibuvespa tende de novo não quer dizer que necessariamente vai acontecer esse é meu conceito de beta então não quer dizer que seja small cap que necessariamente ele é agressivo tem small cap que o beta é 0,8 que é um beta mais baixo do que o Ibuvespa ou seja menos agressivo que o próprio Ibuvespa mas historicamente os betas das ações small caps até por conta da sua volatilidade eles são maiores do que 1 eles são mais agressivos do que 1 só que tem ação que o pessoal esquece aí o pessoal vem montar portfólio assim comigo e fala assim Marco eu quero essa essa ação no meu portfólio beleza só que essa aqui tem beta de 2 essa aqui tem beta 2,5 essa aqui tem beta de 3 a hora que você monta o beta da sua carteira está com beta de 2,8 você tem certeza que você quer essa carteira você tem que ter que seja uma ação com 10% uma de dividendo que tem um beta 0,5 que é o seu portfólio já sai de 2,8 já vai para 2 opa mudou drasticamente agressividade desse portfólio porque uma frase do Warren Buffett que ele fala assim você o o o o mais errado que a gente tem no mercado financeiro é você não saber o que você está fazendo então assim pô Marco o Ibovespa caiu 10 a minha carteira caiu 20 eu não sabia que ela poderia cair não a gente não olhou para o beta da carteira para o conceito básico da agressividade da carteira é lógico que num momento de alta Marco o Ibovespa subiu 10 a minha carteira subiu 20 mas eu tinha me posicionado para isso perfeito você sabe o que você quer do mercado a sua agressividade sabe o que esperar então é muito importante esse conceito de beta aqui mas o Pedro queria só aproveitar o momento até fazer um um parêntese aqui antes do fazer um bastidores primeira vez que eu vou revelar essa essa história aqui como que eu me aproximei do mundo das small caps que isso provocações não é provocações é revelações revelações break news revelações break news como você se aproximou só para ficar uma pergunta como você se aproximou do mundo das small caps você saiu comprando aquelas histórias você comprou um pouquinho perdeu pouco aí depois comprou de novo quando era estudante e foi aí depois foi crescendo sua fortuna pega aqueles aqueles ciclos do mercado qualquer coisa você compra sobe isso foi crescendo sua fortuna aí você fez aí depois perdeu tudo meu Deus bastidores rápidos aqui até sem citar nomes mas eu trabalhava ali no sell side numa corretora independente e aí a gente tinha lá os diretores e a gente tinha as carteiras recomendadas carteira recomendada diversificada tal portfólio carteira ia bem beleza aí teve um certo ano ali que os diretores um diretor especificamente até pro dinheiro dele na física e também da tesouraria da corretora falo assim ó Marco faz o seguinte vocês vão bem vocês acertam a carteira adoro as carteiras todos os clientes gostam beleza só que eu quero uma ação pra mim e pra tesouraria daqui da corretora uma ação a gente vai comprar agora em janeiro e vender em dezembro e aí a gente começou eu comecei a me aprofundar falei pô eu preciso trazer algo novo né eu preciso trazer algo diferente ele quer um cavalo é preciso estudar algo é assim de novo a gente recomenda e analisa Petrobras sim a gente recomenda e analisa Vale sim a gente recomenda e analisa Itaú analisa Itaú Banco Brasil sim mas onde é que eu vou onde é que a gente vai se diferenciar né é trazendo algo novo uma grande novidade eu lembro na época até hoje que a recomendação não lembro exatamente o ano deve ter sido ali por volta de 2007 2008 é talvez um pouco perto disso né tá ali no mesmo momento da crise mas tinha uma empresa que era o programa de fidelidade da TAM não sei se todo mundo lembra que era Múltiplos sim né eu lembro então era a nossa recomendação foi Múltiplos ah por que Múltiplos fizemos apresentamos a tese fizemos as análises lá cara e foi bem pra caramba teoricamente a Múltiplos é uma empresa gigante no mercado deles né que é hoje é o programa de fidelidade da TAM enfim depois da fusão mas antes só tinha TAM né mas para o mercado de capital para o mercado financeiro é o mais qualquer era uma empresa pequenininha então nessa também eu comecei a falar assim pô aonde que não tem uma opinião formada né aonde que eu posso ser talvez ou a principal opinião ou eu comecei a pensar onde eu posso ser a segunda opinião além do banco que coordenou a oferta né então por exemplo tem uma opinião do Itaú nesse ativo aqui tem mas por que o Itaú deu opinião porque foi o coordenador né mas qual que é a única opinião independente né ó é minha então se vier a investidora e falar assim pô mas eu quero uma segunda opinião ou às vezes uma única opinião é a minha que está lá até eu lembro que isso é bem inteligente porque a maioria quem trabalhou com oferta né a gente trabalhou até junto na parte de oferta é a maioria das ofertas ou seja nesses grandes bancos né coordenado ou também se não é o outro banco que não é coordenado não quer muito entrar na cobertura né não faz sentido pra ele entrar nessa cobertura então acaba que realmente fica esquecido ele acaba ele acaba desistindo da cobertura muito rápido ele fez a cobertura só por conta da oferta ainda tem isso né só que aí passa seis meses nem lembra mais o que que era era só pra soltar um relatório já soltei esse relatório não preciso cobrir não tem mais interesse do banco de ter essa opinião é então foi muito legal desse ponto até é a hora que você pega ali lá no passado a Bloomberg fazia esse esse ranking então tem muitos lugares ali que é praticamente a minha opinião né eu digo de analista certificado hoje em dia você tem mais gente emitindo opiniões né mais certificado certificado mesmo às vezes até a hora que você abre alguns sites de departamento de relações competidores até hoje tem algumas empresas né que a gente cobre aqui que só tá meu nome lá ou tem meu nome e do banco coordenador né um banco grande como é que você tá lá no meio é porque a gente é a única opinião independente ou as únicas ou tem poucas opiniões o inverso também a gente começa a acontecer então por exemplo tem empresa que o legal é isso também que hoje por conta das casas de análises dependentes né você tem a minha opinião você tem uma outra opinião independente e acaba levando também ao próprio banco e falar assim opa peraí eu também preciso cobrir olhar esse papel aqui né então a gente já começa a ver BTG, Itaú, XP outras corretoras opa eu preciso cobrir esse papel mas aí o bom é isso o nosso trabalho também é sempre chegar na frente né perfeito opa peraí eu comecei a cobrir aqui quando o papel tava 5 o papel já tá 8 e é quando esse bancão entrou falando que vale 15 mas eu peguei todo esse rally né não peguei metade do movimento né e uma das coisas pra chegar na frente uma coisa que a gente vê muito nos seus movimentos da equipe também é a questão da proximidade com a gestão dessas empresas também né com o ambiente mesmo da empresa com o entendimento disso acho que vai muito também dessa mobilidade né talvez o grande banco não tenha essa mobilidade de estar tão dentro das empresas assim né as empresas também vêem que a gente acaba se tornando um formador de opinião dessas companhias né então a gente tá muito próximo consultando né o diretor de relações competidor diretor financeiro diretor comercial pra formar esse 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 cenário né essa avaliação das companhias então a gente precisa estar muito próximos deles e eles sabem também que a nossa opinião ou por muito tempo ou eternamente pode ser a única opinião então a gente tá muito próximo nessa troca que é de novo é uma troca de aprendizado de informações públicas lógico mas onde os dois lados saem ganhando né porque de novo se eu for a única opinião e de fato concretizar o cenário que eu tava projetando né os nossos seguidores nossos membros nossos clientes eu vou ficar muito feliz e praticamente felizes meio que sozinhos né exclusivamente é porque vai estar todo mundo comprando lá foi o caso talvez hoje de novo já uma blue chip mas quando a gente começou a recomendar aprio lá atrás 2018 2019 lá era uma small cap quem acompanha desde lá acabou virando quase uma blue chip ou seja blue chip muito líquido né então esse é o nosso trabalho também de estar muito próximo né de ter essa troca também dinâmica pra também passar a informação de uma forma correta né pra todos os investidores e conseguir aproveitar esse momento né chegar em algum momento que as empresas essas small caps elas podem crescer de tamanho elas podem ser adquiridas né comprar outras empresas né fazer esse movimento de crescimento e de novo lembra do jogador se a gente tem o caso por exemplo acho que uma grande discussão que a gente está tendo agora que eu posso dizer que é mais small cap né mais um pessoal que vai vai criticar aqui mas por exemplo a gente tem uma comparação do roxo né do do nubank tá com o winter né então assim o roxo já está lá a roxo aqui na na blusa já está lá na na casa de 100 milhões de clientes e o winter está 3, 4 anos pra trás né só que acontece nesse momento aonde será que está o potencial o upside que a gente chama pra você que é investidor será que está no roxo que já atingiu 100 milhões será que ele vai chegar a 200 milhões ou será que está no winter ainda que está 3, 4 anos pra trás então você pega umas métricas por exemplo de crescimento a gente já começa a ver o winter está crescendo mais rápido nessa métrica aqui número de clientes mais rápido clientes ativos mais rápido começa a ver umas métricas tudo mais rápido ainda mais que eles podem compartilhar clientes se fosse uma coisa que fosse fechada o nubank tem esse cliente e o winter não pode ter esse cliente por regulamentação não é verdade então realmente é uma coisa se olhar então tem algumas métricas talvez seja melhor hoje comprar uma small cap inter que alguns conceitos tem ali do small cap do que o roxo que já chegou lá o nubank já tem um tamanho de um banco grande em termos de número de clientes pensando então em outro exemplo você falou de PetroRio que foi uma que deu uma excelente esticada desde que vocês cobrem enfim ainda talvez continua mido ou vai pra blue chip hoje então olharia-se uma que está lá no começo tipo PetroRio ou continua olhando PetroRio como é que é isso acho que tem tem espaço porque tem novas acho que a PetroRecon tem espaço pra ambos assim mas no momento que a gente está por exemplo em termos de produção a prio ainda é uma small cap que a gente chama de junior oils criou-se mais um termo em inglês bonito pra valorizar o passe do analista então a junior oil porque é uma empresa ainda a Petrobras ela produz milhões de barris e ela produz 100 mil barris até um pouquinho menos então olha a proporção ela tem espaço ainda também então se a prio por exemplo for que a nossa expectativa nos próximos anos buscar o patamar de 150 200 mil barris estou falando de uma empresa que pode dobrar o tamanho nos próximos 2, 3 anos fechado então será que a Petrobras ela tem capacidade sim mas será que a Petrobras ela vai dobrar em 2, 3 anos ela vai dobrar em um longo prazo porque também olha a produção dela o tamanho da produção então você chega em uma escala por exemplo o Itaú vai dobrar desse tamanho não sei mas o Itaú já é um outro perfil é aquele case maduro muito seguro que cresce ali seus 10, 15% de lucro por trimestre em comparação anual na verdade ele já ajuda o outro cara dobrar de tamanho ele já está na verdade influenciando no cara que vem de baixo faz as suas investidas é isso ele já ajuda já está já é regulador de mercado de certa forma então tem espaço ainda para a Priu especificamente para alguns conceitos a Priu ainda é considerada uma small cap uma junior ainda tem espaço ela dobrar de tamanho daqui a 2025 5, 26% provavelmente ou crescer pelo menos 50% as ações também tendem a acompanhar então tem uma série de outras ações listadas que estão passando por esse ritmo acho que Inter é um pouco desse ritmo o Inter vem numa pegada de crescimento de clientes clientes ativos retorno sobre patrimônio ainda distante dos seus pares mas talvez ainda seja muito mais barato que seus pares também e essa questão dos modelos small caps a gente vê muito talvez você tem empresas de blue chip manufatura empresas de grandes commodities você mesmo falou e nas small caps será que a gente vê setorialmente muita empresa de serviço ou até empresas que prestam serviço para essas grandes como que é mais ou menos característica no Brasil de small caps a gente ainda vê tecnologia bem incipiente ainda como é que a gente vê essa divisão setorial tem acho que um pouco de tudo em termos de small caps tem small caps do setor agro tem small caps do setor de petróleo industrial tem algumas empresas que mesmo crescendo de novo sendo líder nos seus mercados ainda são consideradas small caps tem empresa de serviços também que acaba sendo às vezes um spin-off de uma outra empresa bancos digitais virando small caps alguns até como o nubank crescendo muito rápido mas a gente tem banco inter vários outros bancos não existe uma classificação de empresas de concessões também serviços utilities também tem diversos setores acho que não tem nenhum setor específico em termos de small caps ou seja dá para você ter um portfólio que seja de small cap mas bem diversificado não precisa o small cap está correndo risco de tecnologia um risco muito do Brasil até por exemplo tem empresas maduras de small caps tem também empresas previsíveis de small caps tem empresas de dividendos de small caps tem e aí eu sempre falo um pouco desse balanceamento até uma eu gravei um vídeo recentemente falando assim duas ações para você se aposentar na bolsa são duas ações do setor de papel celulose papel celulose uma é a Klabin e outra é a Irani aí o investidor até a cliente nosso perguntou o seguinte Marco você falou das duas empresas eu entendi os conceitos as características e a razão o motivo mas será que ter as duas ações na mesma carteira faz sentido? Não eu falei para ele se você tiver uma carteira relativamente concentrada você vai ter que escolher uma das duas ações se você tem uma carteira um pouco mais diversificada você tem espaço para ter as duas ações cada uma com peso dividindo então tenho 10 papéis escolher uma das duas tenho 15 20 papéis até que cabe espaço para ter 20 papéis acho que até um pouco agresivo 15 papéis a gente consegue ter respeitando o Marcovich se não você começa a colocar a bolsa inteira lá é melhor comprar o INS ter essa diversificação então depende um pouco do que o investidor quer entenda que a Irani é uma empresa tão boa quanto tem suas diferenças lógico mas é uma small cap então se você pegar um momento de mas exemplo na carteira de 10 você vai escolher um de celular de papel você não tem ainda uma small cap você tem 9 que não seja pode ser que a Irani comece a fazer sentido sim, sim, lógico para ser aquela com beta maior enfim pode ser que faça mais sentido botar uma Klabin que você sabe que vai meio que ir junto dos outros pares ali se tiver um momento de valorização da bolsa um rally essa small cap talvez ela ande muito mais rápido muito mais forte do que a Klabin a Irani tende a ser mais barata mais descontada também com maior potencial de valorização no longo prazo também a Irani tende a ser mais volátil tende a ser mais agressiva oscilar mais no período então depende do que você quer também para a sua carteira como é uma carteira de aposentadoria nesse caso como eu falei para esse vídeo especificamente é muito mais desejável uma ação mais líquida se você está falando uma carteira de crescimento do patrimônio de acumulação aí é mais desejável uma posição Irani então depende um pouco do seu perfil o que você quer para a sua carteira Marcão para a gente sempre o tempo contra a gente acho que a favor também para a gente poder senão a gente fala até amanhã sobre o Lisbon Cap acho que é muito bom a gente pode falar também das ações de A a Z vamos vamos calma que tem muita coisa boa chegando Marcos Aravalho difícil é lembrar difícil é lembrar antes do jabá que eu vou deixar a gente fazer o jabá final mas é dá para fazer já levando para o jabá final dá para realmente você ter você falou assim chego como investidor e falo cara quero ter você pode ter renda fixa mas quero ter uma carteira de ações só de small cap consegue se equilibrar isso sim a gente até falando do nosso projeto nosso projeto chama-se mercado exponencial então basicamente o que é o nosso projeto é discutir diariamente as oportunidades de investimentos em ações e principalmente em ações fora do radar para todos os perfis você está começando agora na bolsa se você já experiente se você mais dividendos se você quer dar uma apimentada na carteira então para todos os perfis mas falando especificamente de small caps a gente tem três carteiras e eu vou falar especificamente de uma carteira que a gente chama de intermediária ali onde a gente consegue dar uma apimentada mas ser sem ser tão agressivo assim ou seja em momentos de alta eu consigo participar super bem em momentos de queda eu quero tentar segurar a queda o que dá no longo prazo uma boa valorização essa carteira intermediária a gente teve um período muito ruim para ações no Brasil e as small caps também sofreram então a gente tem no médio prazo nos últimos 24 meses vamos pegar aqui o Ibovespa as ações mais líquidas performando melhor do que as small caps isso em 24 meses se eu olhar nos últimos dois meses as small caps estão disparando então ninguém vai te avisar hoje é o dia esquece blue chip hoje é o dia você tem que estar sempre não vai ter um não vai chegar uma notificação olha o dia de small caps olha a partir desse 2 de julho 1 não 2 de julho é só não cumpre no dia primeiro ninguém vai avisar então se a gente pegar de novo a nossa carteira intermediária de small caps nos últimos 24 meses está dando um retorno aproximadamente de 60% a carteira intermediária de small caps o índice small caps nesse período está dando um retorno mais ou menos de 10% então o que eu estou querendo dizer que é possível sim você fazer o que a gente chama stock picking ou seja você selecionar os seus ativos e montar o seu portfólio com a nossa ajuda lógico que a decisão final é sempre a sua mas com a nossa ajuda com todas as nossas informações todos os nossos profissionais você montar a sua carteira então o histórico mostra isso se eu comparo com o Ibovespa a gente está dando mais ou menos o dobro do Ibovespa no período Ibovespa deve estar dando mais ou menos uns 30% e a nossa carteira está dando mais ou menos uns 60% no período qual que é a característica dessa carteira justamente isso não ser super agressivo então a gente sabe que na alta a gente vai participar mas eu queria que a carteira subisse 30% no mês ok mas no momento de queda também a gente precisa segurar isso é mais importante esse comportamento então a carteira que se comporta super bem mesmo sendo small cap ela não é tão agressiva consegue equilibrar bem e depois a gente vê no longo prazo que de fato essa seleção desses ativos faz sentido não é essa comparação é meio ruim mas se eu comparar os últimos 24 meses com o CDI deve estar dando aí uns 230 do CDI por exemplo porque tem gente que sempre acaba comparando mas renda variável é renda variável senão vai ficar muito embolada porque o cara acaba levando para o CDI é complicado mas é só para mostrar que a carteira gera valor que a carteira traz retorno para o investidor ou seja pelos pelos ativos selecionados óbvio você também tem um controle de risco muito interessante que a gente chama de descorrelação do CDI é porque às vezes a gente fala mas esse case aqui na nossa avaliação um cenário base tem 70% de upside e aí tem muita gente que fica com essa ideia na cabeça e fala pô Marco eu vou ter uma carteira só com esse papel ou 50% nesse papel normal ok mas faz sentido economicamente financeiramente não você precisa ter um portfólio você precisa olhar o portfólio como é que esse ativo se conversa com os outros como é que está essa correlação esse comportamento dessa ação então por isso que a gente sempre olha no todo como é que essa ação às vezes a gente até estimula vamos reduzir o peso aqui isso aqui subiu demais isso aqui a gente está mais desconfortável vamos diminuir esse case o resultado talvez venha bom vale aumentar a posição o resultado decepcionou um pouco vamos reduzir mas Marco está no prejuízo vamos reduzir vamos tentar passar para outro papel então esse comportamento essa gestão a gente mostra que é possível você fazer e você ter bons resultados isso eu estou falando dos últimos dois anos que a gente teve eleição a gente teve guerras pelo mundo a gente teve um monte de risco esse começo de 2024 não foi uma coisa mais fácil para a bolsa do Brasil na verdade então assim eu estou mostrando que é possível e o resultado está aqui então mas precisa você também ter essa disciplina de ir acompanhando acompanhar e também a gente tem nosso time de assessoria consultoria e pode te ajudar na que a gente diz na execução também mas principalmente nosso trabalho de análise de passar as recomendações a gente vai ter todas as informações que você precisa diariamente reunião semanal as carteiras recomendadas para você acompanhar e se tomar a decisão pode ser não Marco tem gente que prefere a carteira ter uma carteira mais conservadora ainda também está super bem a carteira de dividendos também está indo bem também a carteira agressiva ela tem o comportamento dela então se pegar o histórico é muita volatilidade mas é para quem tem esse perfil o cara deixou aquele pedacinho para isso e é como você falou e é acordado isso um acordo pode fazer sentido para caramba é para esse perfil tem que entender o seu perfil que a gente está que você está escolhendo então basicamente esse é o histórico e o legal assim que todo mês eu falo o seguinte vou pegar esse exemplo esse mês aqui de julho a carteira conservadora está subindo só que ela está subindo menos que o índice o que acontece perfeito porque era isso que eu esperava de uma carteira conservadora eu não esperava que em um momento de alta ela subisse mais que o índice só que quando eu olho a carteira agressiva outras carteiras ela já está melhor do que o índice nesse mês especificamente a carteira conservadora opa o índice caiu em algum mês lá de 2024 caiu eu espero que essa carteira caia menos que o índice opa está caindo menos então é isso cada carteira tem um perfil e é importante fazer o que eu quero posso fazer uma composição posso escolher uma carteira especificamente então é um pouco dessa escolha dos ativos que você precisa ter de novo o Warren Buffett é mais importante você saber o que você está fazendo o que você está querendo do comportamento da sua carteira de ações que irado Marco só tem que tomar cuidado para não movimentar o mercado vender muita carteira cuidado vai movimentar o mercado como você falou de small cap a liquidez vai para o saco a gente trabalha com muito mid small cap mas a gente trava ali também tem ações que a gente recomenda nas nossas reuniões só que a gente acaba não incluindo nas carteiras por conta de liquidez essa carteira aqui essa ação é muito boa vai acontecer isso está barato por causa disso e vale a pena comprar mas a vez se um investidor comprar de um jeito que ele quer comprar a ação tem 100 mil reais de negociação 200 mil reais o cara compra 50 mil reais então a gente acaba nem até nos nossos filtros não entra na condição mínima para entrar na carteira mas não quer dizer que não seja uma recomendação vou pegar o caso aqui que a gente já entrevistou aqui a São Carlos uma baita empresa imobiliária com muito desconto paga bons dividendos tem seus drives mas a gente nunca colocou na carteira teve um tempo muito pequeno e acabamos retirando por conta da liquidez da ação se a gente vai ter essa dificuldade de entrar e sair a gente acaba tendo esse filtro de entrada na carteira na carteira especificamente não quer dizer que a gente não vai analisar ou recomendar até dando relatórios enfim Marcão cara muito bom acho que foi muito elucidador porque fica realmente cara não vou falar vamos ser piegas que falou de malcap parece que é algo fora acho que é pior que bete acho que é pior que o cara investe mais em bete do que a small cap aí compara com o cripto pode crer que é totalmente fora uma com a outra talvez só a volatilidade que é algo parecido mas e mostrar que tem formas diligentes de fazer esse investimento acho que você só para encerrar de forma impactante talvez provocação que você gosta você acha que a small cap ainda é um mercado pouco explorado no Brasil como outros mercados que vieram tipo até a própria cripto coisas que vão nascendo você ainda acha que é algo antigo algo novo sempre teve mas ainda é pouco explorado a questão de o pessoal olhar e falar e agora é o momento de small cap como fundo imobiliário exemplo é a small cap até vou contar o último caos aqui eu fui uma das pessoas eu trabalhava com gestão de ativos lá em 2010 11 12 você é bem novo você é bem novo começou adolescente é isso? comecei só para saber comecei a gente se cuida depois dessa continua e aí a gente estava lá numa discussão e tinha um movimento legal da B3 na época era Bovespa na verdade era BVMF não tinha CETIP ainda era só a união da BMF com a Bovespa e aí tinha um movimento que eu ajudei colaborei participei muito um processo que chamava-se Bovespa Mais que era trazer pequenas startups empresas de tecnologia small caps para a bolsa para o ambiente de bolsa geralmente era saída de algum fundo venture capital private equity na bolsa não me falha a memória mas eu participei ativamente de um IPO especificamente que até que eu fui âncora ali que a gente chama na oferta tiveram três âncoras eu fui um dos âncoros e felizmente ou infelizmente é uma companhia que acabou de deixar a listagem agora mas foi legal que foi foram dez anos e uma ação que multiplicou por dez aí fez a opa agora é teve uma aquisição que foi a Cinqia lá na época eu lembro até hoje foi uma empresa chamada Senior Solution e nenhum banco queria fazer o IPO eu sei que vou arrumar animidade agora com os bancos mas o que acontece a verdade é essa o que acontece é uma oferta que na época movimentou acho que menos de 40 milhões de reais uma oferta de ações para oferta hoje a oferta é da oferta da Sabesp aqui mas isso é monstruoso mas eu digo as ofertas mais para sair ali não saem pelo menos de um bi um bi de reais então o que acontece eu acho que o mercado brasileiro precisa ter veículos passivos e investidores para incentivar esse canal pode ser via B3 pode ser outros mercados que a gente está começando a surgir mas para sustentar incentivar esse mercado imagina quantas empresas surgiram nesse modelo Bovespa Mais que hoje nem existe mais de tecnologia startup fazendo o movimento de liquidez na bolsa tivemos alguns IPOs em 2021 mas o caso de sucesso acho que é assim que eu estou falando mais de 10 anos atrás então a gente não tem ainda isso que eu gostaria de ver mais empresas vindo participando do mercado de capitais mas que sejam ofertas de 30 50 milhões de reais 80 milhões de reais é possível mas a gente precisa de cultura precisa de passivos precisa de investidores de certa forma assim que os Estados Unidos começou a botar muita empresa dentro do mercado às vezes você olha para os Estados Unidos assim todo dia tem IPO mas é a forma de se financiar mesmo do private x sair da liquidez de financiar com capital de longo prazo e isso a gente não vê no Brasil infelizmente acho que o mercado no Brasil em algumas características ele ainda é muito restrito muito incipiente muito novo talvez o movimento de questão de startup um pouco mais forte pode chegar a algum momento isso acontecer não é fique mais aculturado porque se bovespa mais é aquilo que a gente brinca em startup às vezes você tem uma puta ideia no momento que não é o momento da ideia ainda talvez se bovespa mais em algum momento seja uma puta ideia no momento certo é talvez volte não precisa ser nem com esse nome mas volte esse conceito da B3 incentivar esse tipo de oferta e você vai estar lá de novo para poder ser um dos como é que você falou foi um dos incentivadores como é da oferta você foi um dos âncoras âncoras da oferta e o que a gente vê é o inverso por exemplo a gente está tendo esse ano 2024 a gente não teve não tivemos nenhum IPO em 2022 nem em 2023 não temos nenhum 24 só que tem empresa brasileira tem empresa brasileira teoricamente small cap tentando fazer IPO e vai fazer onde? lá fora nos Estados Unidos e a gente fica aqui já tem está começando a ter uma tradição disso já nas empresas tudo lá fora empresa da COSAM querendo fazer controladas da COSAM querendo fazer IPO lá fora isso é muito ruim a minha crítica é essa e acho que a gente tem potencial para criar esse mercado é um mercado de vamos dizer assim uma bolsa isso mexe de mids muito grande potencial tem uma bolsa só de um segmento ou estimular mais ou enfim tem incentivo eu lembro que lá atrás tinha uma regrinha bacana também que acabou caindo era uma lei de as pessoas físicas tinham um incentivo fiscal lembra? para investir em determinadas empresas a PetroRio teve apriu acabou agora acabou 2023 apriu assim que tinha alguns pouquíssimos que ele fala na memória acho que eram sete cases a PetroRio teve muito tempo a gente precisa de alguns incentivos a mais para a gente ter esse segmento desenvolvido por enquanto acho que ainda não estamos tão maduros ainda para esse assunto nessa linha para encerrar mesmo se a gente vai até amanhã bolsa então do do Rio se entrar pode ser uma boa para esse tipo de coisa ou não? eu acho que assim a bolsa do Rio precisa ter uma identidade até agora não foi mostrado o que ela vai fazer se vai ser uma nasda aqui ou não se for assim num caminho vou ser a solução para esses cases que não passam na B3 beleza não acho que faz sentido nenhum ter por exemplo Petrobras em São Paulo e no Rio vai ter uma chance de acabar reduzindo a liquidez dos dois talvez se você pegar subsidiárias da Petrobras que eu não tenho aqui e estão lá pode ser interessante ou para outros instrumentos instrumentos de dívida ter mais liquidez ou até mesmo derivativos por exemplo a gente sabe que tem muito derivativo ainda que é o Balcão um pouco negociado em bolsa B3 tenta estimular mas não consegue então acho que tem algumas alternativas mas então startups mid small caps derivativos eu acho que o foco dessa bolsa tem que ser isso algo que soma a bolsa de São Paulo concorrer diretamente eu acho que a gente não tem ainda espaço para ter a chance dos dois mercados meio que se degladiarem ou seja perder mercado diminuir liquidez nas duas bolsas acho que tem que fazer algo diferente tem alguém algumas bolsas já começando nesse movimento de derivativos até o pessoal da qual eu esqueci o nome tem uma que está começando agora também a própria before colocando nessa linha de bolsa de startups acho que tem espaço mas não em relação a concorrência direta nesses mercados que a B3 já é líder e já faz muito bem Marcão muito obrigado por essa aula essa foi uma grande aula aula mestre conteúdo aqui novo tem um monte falar que sabe tudo de small cap ninguém nem escuta direito inclusive quando chega os fundos de small cap sempre foi uma grande confiança e entender como funciona mesmo é um negócio que faz total sentido que assim é o mais próximo hoje tirando a parte de você realmente investir numa startup é mais próximo de você conseguir fomentar umas empresas nascentes vamos colocar assim tem muita gente fazendo trabalho muito bom inclusive sendo acionista de relevante de small caps e ajudando as empresas também indicando conselheiros sendo um pouco mais ativista isso é importante também porque não é só vou comprar espera a ação se valorizar não realmente o que você precisa como é que eu consigo te ajudar na governança na parte comercial de crescimento enfim como é que eu posso trazer valor sendo acionista da sua empresa então isso é um trabalho bacana que já tem gente boa fazendo esse trabalho também em mid small caps aqui no Brasil que beleza Marcão você capitaneando isso tudo né é garoto tentando ajudar de alguma forma galera esse foi mais um programa um ótimo programa hoje com o Marco Saravalli até a próxima um abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.